As perspectivas são as melhores possíveis, sabe? Vai ser uma experiência maravilhosa, eu tenho certeza disso, porque todo mundo diz que Jogos Olímpicos é uma oportunidade única na sua vida. E em casa, acho que não tem nem como descrever como é que vai ser isso. E nós estamos trabalhando duro para, se Deus quiser, fazer a primeira medalha olímpica do Brasil no tiro com alto.